Bem-vindo às RECEITAS DO PARAÍSO. Hoje vou fazer uma salada mista. Para esta salada mista vou utilizar estes ingredientes. 200 gramas de alface já lavada e cortada, 200 gramas de cogumelos laminados, 200 gramas de feijão frado, 200 gramas de atum ao natural, 100 gramas de azeitona, 2 ovos já cozidos, azeite, sal, vinagre para temperar. Vou começar por pôr a alface, o feijão frado e os cogumelos. Vou mexer, agora o atum e a azeitona. E agora por fim o ovo cozido, cortado aos bocadinhos. Se houver algum ingrediente que não goste, pôr retira-o. Vou mexer e agora temperar a gosto. Vou mexer novamente. Vou temperar novamente com sal, azeite e vinagre. mexer e mexer. Aqui está a salada já pronta, muito fresca e saudável. Espero que façam muitas vezes esta receita, pois faz muito bem à sua saúde. Deem-nos o vosso apoio e subscrevam o nosso canal. Até uma próxima, MUITO OBRIGADA. MUITO OBRIGADA. MUITO OBRIGADA. MUITO OBRIGADA. MUITO OBRIGADA. MUITO OBRIGADA.